Música A receita de hoje é CBO Sim gente, a CBO voltou com outro nome Qual o nome Diego? O nome está aqui Sim gente, é o CBO Só que um pouco diferente dessa vez Então vamos lá Vamos começar com o Diego Vamos lá com o frango O CBO gente Sério, é um dos sanduíches mais pedidos Para voltar lá para o McDonald's Muita gente pediu E o McDonald's meio que voltou assim 2.0 Antigamente a carne era quadrada Hoje a carne está parecendo O que é um peito Está parecendo não É um peito de frango Eu vou deixar a foto do que eu comi aqui Para vocês verem Para vocês repararem Que ele é até meio sem formato É um formato de peito Quer dizer, ele é tipo um formato assim De coração, né? Então eu vou pegar esse peitão aqui Eu vou dar uma amassada nele Porque ele está grosso Até porque encolhe Já cortei ele ao meio Está nessa espessurazinha aqui Do meu dedo Então vamos lá É bom até que é macia também Tá gente? A gente vai temperar O nosso franguinho Com sal Dos dois lados E pimenta do reino Vocês vão ter que ter Bacon em tiras Que o CBO tem bacon em tiras Se você achar o bacon já cortado Gente, para ficar bem parecido mesmo Já compra Vou deixar aqui por enquanto Porque a gente vai fazer em etapas Porque fica mais fácil Porque depois é só montar Então vamos lá, Marcela Vocês vão comprar um pão brioche O mais perto que eu cheguei Foi esse aqui Da Equbolds, ó Essa marca aqui É parecido com o novo, tá? Ó, então a gente vai partir aqui ao meio A gente passa uma manteiga aqui Isso aqui é muito importante, gente Porque vocês selam o pão Entendeu? Então não entra o molho lá dentro Sabe quando você bota assim Aí o pão suga o molho? Não acontece isso Porque vai ficar selado E esse novo CBO tem molho Tanto em cima quanto embaixo, tá? Vocês comprem também Alface americana E aí já tá lavadinha aqui Agora eu vou cortar Então já deve ter tostado o pãozinho Ó Pãozinho tostado Deixa eu ver esse aqui Esse aqui também Agora é hora de fritar os bacons, tá? Eu gosto de fritar aqui Porque fica bem gorduroso Mas se você quiser Você pode fritar no micro-ondas Daquele jeitinho Que você pega um papel toalha Bota embaixo O bacon E mais papel toalha em cima, tá bom? São dois em cada sanduíche, tá bom? Esse lado já tá bom Agora esse Então, gente Recapitulando O pão já tá selado O pão já tá selado Alface tá cortado O bacon já está fritinho E o frango já está temperado Agora a gente vai empanar Como que a gente vai empanar esse frango? Eu vou empanar com ovo Dá uma batidinha Pra misturar a gema e a clara E eu vou misturar agora, gente Farinha de rosca Com farinha de trigo Ó, gente É quase meio a meio, tá? O de rosca tem um pouquinho a mais, tá? Coloca um pouco de sal também E um pouquinho de Pimenta do reino A gente vai pegar o peito Vai passar aqui Depois vamos passar aqui Depois a gente volta pro ovo Depois a gente vem pra cá Você tá vendo essas aberturas? Joga assim, ó, tá? Que a gente bateu Então, ó Pra ficar um pouquinho craqueladinho Não igual do KFC, né? Porque não é O óleo já tá ali esquentando E aí eu vou já fritar Ó, gente Tá vendo que essa fritura Ela não fica nem craquelada Igual do frango do KFC Que eu vou deixar o card aqui Que a gente fez aqui no canal E fica muito parecido E ela também não fica igual Um bife milanesa Ela fica meio termo Sente só Tá vendo? Ele não fica igual Um frango milanesa E nem igual O craquelado do KFC Ele fica meio termo Então, gente Agora a gente vai fazer o molho Por que eu deixei por último? Não, é pra vocês fazerem por último É pra vocês fazerem primeiro Porque é a estrela do nosso CBO 2.01 Maionese Duas colheres de sopa Bem cheia Mel Mistura E Uma pitadinha de E mostarda, gente Só um pingo Botei mais uma gotinha Só de mostarda Tá, gente? A gente aqui em casa Foi testando os molhos E esse daqui Foi o mais perto Que a gente chegou Do molho do CBO Desse 2.0 É um molho mais adocicado Ele lembra um pouco O honey mustard, né, Diego? É um honey mustard disfarçado Disfarçado Isso aí Com gostinho de cebola É muito gostoso, gente A combinação de estudo Fica maravilhosa Agora vamos montar Pra você que não gosta Desse molho Não fique triste Porque combinado com o frango Você vai gostar Então agora vamos montar O nosso CBO Queijo polinguinho Cheddar Vamos botar agora O bacon O bacon Alface E um crispy, gente De cebola A cebola A cebola crisp Tem em vários lugares Acho que inclusive Tem na Casa de Pedro Aqui no Rio de Janeiro Comprei na Swift Tá? Não é publi E eles também Não me notam Mas tudo bem A gente tem que falar Pra quem? Pros seguidores Porque os seguidores Sempre me perguntam E eu sempre falo Pra vocês Pra ficar bem parecido Com a receita Tá aqui, gente O nosso CBO Agora é a hora de comer Gente Foi uma receita Muito legal de fazer Porque toda hora A gente pedia CBO Pra gente ir mastigando E provando Pra ver como que a gente Faria pra vocês Vamos lá, Diogo Eu vou comer Eu vou comer tudinho Um, dois, três e... Hummm Caraca Hummm Pera Hummm Isso aqui Ficou Bom Pra caraca Gente, sério É o CBO Que eu tô comendo, Diego Pô, vou te falar Gente Ficou muito parecido Vocês que não tem McDonald's Na cidade de vocês Façam em casa E vou te falar Super rápido E fácil de fazer Todos os ingredientes Você consegue É, Marcela, mas eu não achei Cebola cristo Faz em casa Você passa na farinha de trigo E depois você frita no óleo Gente Diego Caraca, maluco Hummm Olha isso, gente Pelo amor de Deus Tudo, tudo, tudo combina Pra vocês que é e um beijo